vamos ver agora vamos fazer aquela frango atirador aprimorar selecionar todos em 35 níveis lente vou dar uma tática pequena curta vou testar para ver acho que é essa aqui que é curtinha long cano mais 10% de recuo mais 45 de alcance interessante menos 20% de movimento da mira mais 10% de tempo de mira ai eu recuo munição antiveículo caramba cara antiveículo mais 100% de alcance de dano e aí 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 o deus do céu e aí 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 RG 20 Sniper pesadão pra derrubar veículo Cara, ele já achou Miami Strike Sniper pesadona Zona de Desconfrido Caralho, tamanho da arma Essa é uma .50? Não, é 20mm Por que ela tem esse bagulho aqui, será? Tá tão pesado Cara, eu errei o primeiro tiro já fodeu né? Caralho, ele tá perdendo feito um Nossa, tomei um só Meu Deus, gente Caralho, seu professor O que é isso? Caralho, que pesadoso. Puxa embaixo igual os outros mesmo. Entendi porque ele tem aquela bagulhinha. Sabe que é para segurar ela? Caralho, ele matou o cara com o negócio. O que é isso? O X-S-1 Goliath está pronto. Estamos prontos. Há pontos identificados. É boa a arma e não é tão pesada como parece. Tem sniper que parece mais pesado que antes. Criado. Há pontos havidos. Seria perreство. Seria perrece Heim lado para voire. Seria perrecedida. Seria perrecedida. Superna perrecedida. IESTRO. O que é o que é? Vou colocar munição, né? Deixa essa missa impossível de tirar ele em pé Uhu! Consegui uma vitória Não, ela é boa, não é ruim não Parece ser muito desengonçada a arma Mas ela é até rapidinha de mirar Tem um negócio pra mirar mais rápido Atrás de correr e mirar Pra tirar Ai caralho, não funciona essa... Alô? Mission accomplished Não, ela é boa Tome 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 . . . . . . . . . O que é isso? 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 Ele salvou! Acho que é pra levar aquilo ali, acho que é pesado Bom trabalho, bem feito Obrigado Então Então Se ainda nãoайzinho O Rosenecho quer saber que ela não se respondeu fiquei curioso pra saber o nome ah, tem aqui Tchau 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 Ela respondeu negócio do crã o que eu quero jogar agora é uma partida muito específica gente principal mata-mata tem que ser, eu acho não pode ser nada disso, tem que ser mata-mata não tem mata-mata, cara ah, tem mata-mata, tem eu quero só um crossfire vai ser o teste derradeiro o teste derradeiro dela vai ser um crossfire, gente tem que ser o teste derradeiro tem que ser o teste derradeiro mas ela não aparece, poderia aparecer mas ela não aparece, é só aquela outra e a e a .50 tem que ser o teste derradeiro mas ela é boa tem pouca munição mas acaba na bateria da minha luz luzes camere em ação acenar, vai deathmata 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar um sniper no mundo, tem que ficar assim. Mas eu não vejo nada. O que é isso? Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Caralho, como é que ele não... Caralho, ele tem um tiro de 0.50 no peito, caralho. E sai andando de boa, gente. É impossível isso. Não é 0.50 isso aqui, não é 0.50, mas... Mas porra, ele toma um tiro muito forte ainda. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Devear. 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 A CIDADE NO BRASIL Objetivo quase completo, mantenha-se Quase peguei Eu não vejo ninguém, gente Como assim? Enfim Enfim Aham Cara, ela é boa pra caramba de sniper, mas Se tu erra o tiro também, fodeu, né? Ela vai fazer Eu vou puxar ele numa bala aqui, mano. É muito devagar, gente. Eu vou puxar ele numa bala aqui. Eu acho que eu vou me esconder lá. Será? Vou lá, vou lá. Caralho, minha posição. Trava na posição. Caralho, minha posição. Caralho, minha posição. Caralho, minha posição. Caralho, minha posição. Eu estou ouvindo. Enfim, UAV encontrado. Caralho, estirou bonito, hein. Caralho, minha posição. Ah, você nasceu do meu lado aí. Caralho, nossa�inera. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.